Aqui, também do Conselho Fiscal, a Sueli Santos, que todo mundo conhece, a Sueli é uma artesã, inclusive ela tem até registro como artesã, ela tem um trabalho que todo mundo conhece para fazer esses bonecos, ela é toda vez que foi envolvida com essa questão, é filha caçuda do seu cotacido, vigível a representante da arte do pai dela, na prática, também se está acompanhando todo esse nosso processo, não está presente aqui hoje porque o pai do Alex está orientado, então está até hospitalizado, entendeu? Ela me justificou hoje, eu acabei de falar com ela, mas está para o Conselho Fiscal. E, na verdade, fechando com chave de ouro, a nossa sugestão de diretoria, que começou e durante o tempo todo foi com ouro, aqui essa pessoa do Nacional de Damos, ela é, essa pessoa não sabe o que eu acho que ela é, ela é um luxo, é um luxo, é um luxo, né, então ela é presente aqui em São Pedro Tabacuano, aqui onde chegou foi para quebrar, faz um movimento, entendeu, como? Gosta muito de marcar leilão, o leilão que ela faz a mão de dedo e pedra, e coisa, e fica muito interessante, muito presente, tem uma residência também que já está aqui em São Pedro, muito, muito, quer dizer, é uma pessoa pujante, uma pessoa também, uma pessoa que é uma advogada, é uma pessoa com uma experiência de vida muito boa, e que aceitou para, só falou assim, eu não posso pegar nada que me dê muito pouco, porque eu tenho muito pouco a fazer, quer dizer, dentro da possibilidade, se dispõe a estar conosco, então eu queria apresentar, fechando aqui a nossa filha de polícia, a Líria de Oliveira Santana, aqui é a Benciana, a Benciana, a Benciana, a Benciana, a Benciana, então a diretoria que nós estamos propondo, quer dizer, os 12 membros da diretoria, tem que ter seis aqui tem os seis e tem aí eu queria saber se as pessoas que se comprometem as pessoas que fundaram a academia que já assumindo o compromisso acadêmico se as pessoas aprovam essa diretoria aprovado, não é? aprovado só a diretoria só a diretoria vem aqui vem aqui não pode ser aqui ó vai bater a foto vai deixar o carabinco da foto não, olha isso do lado não, cara junta mais um pouquinho só falta um botão vai lá vamos poder a minha ela também faz parte traz aqui puxa aí traz aqui ela não tem que ir na frente aqui vai lá vai bater umas três deixa ela deixa ela já registra aí isso a diretoria muito bem faz um videozinho só me eu digo agora vai bater você também vai lá vai lá vai lá pode ser na outra isso pode aqui ó aí bate aqui agora tá pra sair todo mundo? tá não, meu porque isso não essa é a diretoria isso aí estamos aqui isso bate uma foto aí também de nenhum vídeo bate a foto aí isso aí agora a foto aí aquele ali com a minha adora a foto ele tá pior do que eu isso isso super isso a foto